Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson Vã e Cabo da Polícia Militar Nós estamos aqui no setor aberto da Vila Estourou a bosta Estourou a bosta aqui, mostra lá, pega lá Estouro, isso aqui é onde fica as bostas que vem do Aureni Bosta, mídia, tudo que não presta vem é jogado aqui, olha aí Foi tão forte o negócio que estourou aqui o muro Bosta desceu no Rio Tocantins Eu quero dizer pra você que vai passar o Réveillon aí nas praias aí No Rio Tocantins, não vai não, tá cheio de merda Tá cheio de bosta Isso aqui é um problema que já tem muitos anos Pra resolver isso aqui, agora estourou isso aqui Olha, esse muro caiu, pega lá, meu filho Pega lá, se negra, filha, trata o negócio sério Tô o tempo todinho com brincadeira, tá só isso Isso aqui é negócio de bosta, pega aqui É negócio de bosta, é de fezes, não tem vereador nessa cidade pra cobrar O povo tem que tá me chamando pra me vir aqui Eu vou passar esse aí, repórter Então tá aí, tá aí, mais uma denúncia Tem os moradores aqui, então observe, tem o seu Cláudio aqui Pega aqui, passa a voz aqui, seu Cláudio Então estourou isso aí, como é que foi isso aí? Rapaz, isso aqui encheu aí, arrebentou tudo isso aqui Desceu tudo pro Cão de Machado Isso aqui é uma vergonha, que nem você tá vendo aí, ó Isso aí foi a força da merda que quebrou? A força da merda que fez isso aí, ó Tá tudo filmado aqui no meu celular Que isso aqui encheu tanto que ela arrebentou tudo E desceu o tempidão de tijolo lá no meio da rua Tá forte, o meio é baixo E essa caatinga, sempre tem essa caatinga de direita? Essa caatinga é o tempo todo Todo mundo tá doente, já fizemos um baixo assinado No setor bairro União Sul E os vereadores? Nunca apareceu, não é o vereador Parece que não tem nem presidente de bairro nesse lugar aqui Que não tá nem aí pra vocês Tem o Wesley Maia, mas parece que ele recebe pela câmera lá Então isso que vai entrar agora também tá do mesmo jeito, tudo vendido Então a gente faz as denúncias Cai todo no Corrego Machado Desaguando no lago Isso aqui é um crime ambiental gravíssimo Não tem como ficar desse jeito A gente pede pra autoridade tomar uma providência Pelo amor de Deus, tira nós disso aqui Você é autoridade competente aí Eu acho que aqui em Palmas tem o mesmo promotor que presta Tem juiz que presta Porque é vereador, não tem que presta Prefeitura não tem que presta É um bando que tá aí que diz que é do ambiental, não presta não Porque senão já tinha sanado essa situação aqui A bosta quebrou, foi bosta gente Foi bosta que quebrou aí A pressão da merda foi tão forte Que arrebentou e desceu no Corrego aqui E desceu pro Rio Tocantins Você que vai passar o Réveillon Hoje à noite aí na beira da praia do Caju Da praia da Zarno Da praia da Graciosa Fique se preparo pra receber bosta lá, viu? Você que mergulhar nas águas Tá cheio de bosta Então tá aí mais uma denúncia da Patrulha de Mancha Quadrilha Que Deus venha tá te dando em dobro O que você desejar pra nós de nome de Jesus